Bom, as estruturas de repetição também são conhecidas como laços, justamente porque elas têm essa ideia de retorno ao mesmo ponto, de voltar para o mesmo ponto. Um comando de repetição é aquele que permite repetir um determinado bloco de comandos por uma quantidade finita de vezes, certo? Então, isso se encaixa em todos os problemas que eu tinha comentado antes. Eu sei que eu vou ter N números para ler, é uma quantidade finita, então eu vou tentar repetir a mesma coisa para cada um dos N números que eu vou ler. É muito mais comum a gente chamar de laços ou loops mesmo, que é o termo em inglês, tá? Então, é justamente nessa ideia de sair de um ponto e voltar para o mesmo ponto inicial. Qualquer tipo de laço, e a gente vai ver dois desses tipos, tem uma condição de parada. Então, é, a gente vai ficar repetindo um certo bloco, mas como é um número finito de vezes, em algum momento a gente tem que parar. E essa condição de parada vai ser uma expressão lógica, verdadeira ou falsa, que é testada após cada repetição. Então, se é verdadeira, se essa condição é verdadeira, se essa expressão é verdadeira, repete, faz o seu bloco ali de comandos que você está tentando repetir. O laço vai parar quando essa condição, então, for falsa. Um problema que a gente tem é que, se o laço não atingir uma condição de parada, a gente vai ter o que a gente chama de loop infinito, o laço infinito, né? O termo comum mesmo é loop infinito. E aí, a gente nem pode dizer mais que tem um algoritmo, porque lembra lá da definição de algoritmos? É uma sequência finita de passos bem definidos para resolver um problema. Se a gente já não tem uma sequência finita de passos, a gente nem tem mais um algoritmo, tá bom? Então, os erros agora começam a aparecer bastante nessas questões de criar loops infinitos. A gente tem que ficar bastante atento para ter certeza que o nosso algoritmo, quando for executado, o nosso programa, vai parar. Aquele laço que a gente colocou lá vai parar. Então, está aqui um esquema em fluxograma de como é um laço de repetição, uma repetição, né? Um comando de repetição. Todos eles vão ser assim. Então, a gente está vindo lá no fluxo de execução. Lembrando que quando a gente tem um losango assim, é porque a gente tem um teste, né? Então, é feito um teste, só pode dar verdadeiro ou falso. Se der verdadeiro, segue por esse caminho aqui e executa esse bloco. Terminou de executar o bloco, volta no início para verificar o teste de novo. O teste deu verdadeiro, executa o bloco de novo. E volta aqui no início para executar o teste de novo. Agora o teste deu falso, beleza, segue a vida. Acabou aquele bloco de repetição, tá? Primeiro comando de repetição que a gente vai ver, que é o mais simples, ele implementa essa figura do fluxograma aqui diretamente. Ele é o comando enquanto, é um laço do tipo enquanto, tá? Então, é aquela ideia. Ele vai permitir a repetição de um certo bloco, sempre que a sua condição for verdadeira. E está aqui a sintaxe dele, né? A palavrinha enquanto, o importante é que ela apareça. E aqui no meio a gente vai ter uma expressão com valor lógico, né? Então, uma expressão que vai dar verdadeiro ou falso. Então, seja usando os comandos de relação, né? Os comandos relacionais. Seja usando os comandos lógicos, or, end. Seja usando, chamando uma função que devolve verdadeiro ou falso, né? Qualquer coisa que a resposta realmente seja apenas verdadeiro ou falso. Tenho essa expressão aqui no meio, depois eu tenho a palavrinha faça. Então, a leitura é, enquanto esta expressão aqui for verdadeira, faça estes comandos que vão estar aqui nesse bloco, tá? Identados, então, com relação ao comando enquanto, para a gente ter certeza quais são os comandos que estão realmente nesse bloco, tá? Terminado o comando enquanto, a gente volta, então, no mesmo nível de identação. E aqui os comandos vão ser executados quando o laço terminar, tá bom? Então, a gente tem uma estrutura aqui bem parecida com a do comando C, das funções, né? Tem um cabeçalho, que é o teste ali, que vai ter a condição de parada, justamente, a condição de parada é essa expressão que está sendo testada ali o tempo todo. E o corpo do comando enquanto, que é esse conjunto de bloco de comandos aqui, esse bloco de comandos, e dentados com relação ao cabeçalho. Este vai ser o corpo do nosso comando enquanto. Tem que ter, pelo menos, uma instrução ali dentro, tá? Por menor que seja, pelo menos uma instrução que vá fazer essa expressão aqui trocar de valor. Então, isso vai ficar mais claro nos próximos exemplos que eu vou passar. Antes de a gente ver o exemplo, vamos ver o funcionamento desse laço, tá? Então, primeira coisa, verifique a expressão do cabeçalho, verifique a condição de parada. Ela é verdadeira? Ok. Então, execute o comando que está, os comandos, né? No corpo do seu comando enquanto. Sempre que o último comando terminou, né? A sequência, o bloco ali de comandos, a gente verifica novamente a condição de parada. Ela é verdadeira? Então, executa o corpo, né? Do seu laço. Ah, terminou a execução do corpo do laço? Verifica a condição de parada. Ela é verdadeira? Executa o corpo. Verifica novamente a condição de parada. E assim vai. Até que, eventualmente, a condição fique falsa. E aí, os comandos, o comando de repetição como um todo vai terminar e a gente passa para a linha seguinte do corpo, né? Para a linha que não está mais identada ali no nosso comando. Uma observação aqui, né? Se já na primeira vez que você for testar, porque a primeira coisa que a gente faz é verificar a expressão do cabeçado. Se você verificar ali que ela já é falsa, então a gente nem vai executar nenhum comando do corpo nenhuma única vez, tá? E é possível. Essas coisas podem acontecer, sim. Cada execução do corpo é chamada de iteração do laço. Então, essa é uma palavrinha que eu vou usar bastante também. Então, o laço vai estar iterando ali, né? Primeira iteração, segunda iteração, né? Segunda vez que ele vai ser repetido. Esse é o sentido dessa palavra. Então, finalmente, vamos começar a ver alguns exemplos mais concretos, tá? Então, está aqui só o trecho referente a um comando, tá? Então, tem definições de variáveis vindo antes, tem o cabeçalho de função, enfim. Só estou destacando realmente o que importa aqui. Então, a gente tem o comando aqui enquanto, né? Eu estou vendo que só... Ele só tem uma linha no corpo, que é essa linha I recebe I mais 1. E assim que a gente terminar o laço, volta para o nível de identação anterior. O teste que a gente está fazendo, veja, é uma expressão lógica. Então, isso aqui pode eventualmente ser verdadeiro ou falso mesmo. Então, como é que vai ser a execução aqui desse pedacinho de... Código, né? Primeiro comando que a gente vai executar é o I recebe 1. I recebe 1, então esse é o valor da nossa variável. Segundo comando que a gente vai executar é o teste. I é menor ou igual a 5, né? A gente vai fazer esse teste. 1 é menor ou igual a 5? Sim. Então, eu vou entrar no bloco. Vou repetir o corpo, né? Do meu comando de repetição aqui. Então, eu vou executar esse próximo comando, que é o I recebe I mais 1. Bom, I valia 1 antes, I mais 1 é 2. Tendo o valor 2 em mãos, eu coloco o valor 2 na variável I. Agora, então, terminei de executar os comandos do corpo, do laço enquanto aqui. Volto para o teste. Próximo comando que eu vou executar é o teste. I é menor ou igual a 5? 2 é menor ou igual a 5? Verdade. Então, eu vou executar o bloco de novo. Vou executar o comando I e recebe I mais 1. Bom, I agora vale 2. 2 mais 1, 3. 3 vai parar na variável I. Terminei de executar o corpo. Faz o teste novamente. I é menor ou igual a 5? 3 é menor ou igual a 5? Sim. Então, eu entro no comando, executo tudo o que estiver ali dentro. Que no caso é só uma linha, né? I recebe I mais 1. Então, agora I vai receber o valor 4. Terminei de executar o bloco de comandos ali do corpo. Faz o teste. I é menor ou igual a 5? Verdade. 4 é menor ou igual a 5. Então, executa o bloco interno. I recebe I mais 1. Então, agora I vai receber I mais 1, que é 5. Então, I é menor ou igual a 5? 5 é menor ou igual a 5? 5, verdade. Então, eu vou executar esse comando. Próximo comando que a gente vai executar de novo. I recebe I mais 1. O I estava valendo 5. 5 mais 1, 6. I agora vale 6. Próximo comando que a gente vai executar. O teste, de novo. I é menor ou igual a 5? 6 é menor ou igual a 5? Não. Então, é falso. Não vou executar mais nada interno ao bloco. E saio para executar o primeiro comando que está externo aqui. Então, o que vai aparecer escrito na tela? O valor de I é 6. Então, veja. Aqui é um exemplo bem mínimo, né? Que dentro do comando só tem uma linha. Em geral, a gente vai ter várias outras. Mas pode acontecer de ter uma linha só. Mas pode ter certeza que se eu tiver uma linha só, essa linha tem que alterar a variável que está sendo usada ali para que você está no teste da sua condição de parada. Porque, veja. Eu estou dependendo do I ficar maior do que 5 para essa coisa aqui da falso. Então, se o meu I começa em 1, ele literalmente recebe o valor de 1. Se eu não modificar a minha variável I, este comando seria sempre verdadeiro. Então, tem que, de alguma forma aqui dentro, alterar o valor da variável, certo? Porque, senão, a gente vai ter um logo infinito. Suponha que a gente fez algo errado aqui. Em vez de colocar I recebe I mais 1, a gente tivesse colocado I recebe I menos 1. Bom, se o I começou em 1, I é menor ou igual a 5, verdade. Primeira vez que a gente executar esse comando, o I já vai valer 0. 0 é menor ou igual a 5? Verdade. Segunda vez que eu vou executar, o I vai valer menos 1. Menos 1 é menor ou igual a 5, verdade. Então, agora o I vai valer menos 2. Menos 2 é menor ou igual a 5. E assim vai, infinitamente, certo? Então, é nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado. Eu estou observando que o meu I começa em 1. Estou observando que ele tem que ultrapassar 6 para esse laço terminar. Então, eu tenho que aumentar o valor de I. Senão, eu nunca vou conseguir sair do laço. Próximo exemplo, só para a gente ver que não precisa ficar aumentando o meu I de 1 em 1 unidade. Então, meu I começou valendo 1. O teste é se I é menor ou igual a 10. Então, o primeiro comando que a gente executa é o I recebe 1. Próximo comando que a gente executa é o teste, se I é menor ou igual a 10, que é verdadeiro. Então, a gente vai entrar e vai executar I recebe I vezes 2. Então, agora o I vale 2. Próximo teste, I é menor ou igual a 10? 2 é menor ou igual a 10. Então, eu vou entrar no laço e executar I recebe I vezes 2. Agora, o I vai valer 4. Próximo comando é o teste, né? 4 é menor ou igual a 10. Então, a gente vai entrar e vai multiplicar I por 2. Então, o I vai receber 8. Próximo comando é o teste, 8 é menor ou igual a 10. Então, eu vou entrar aqui e verificar e multiplicar o I por 2. E agora o I vai valer 16. Próximo comando é o I, é o teste de novo. E ele vai dar falso. Aí, eu saio do laço. Tá? Então, veja que eu não preciso ter exatamente o valor 11 para sair desse laço, né? Quando eu sair do laço, então, o que vai aparecer na tela é o valor de I é 16. E era isso que eu precisava. De um valor maior do que 10 para sair do meu laço. Agora, um exemplo de um teste um pouquinho diferente. Eu tenho, então, tudo que está entre o enquanto e o faça tem que ser uma expressão. Uma expressão lógica, né? E o que a gente tem aqui é uma expressão lógica. Porque eu tenho um operador, lógico, não, sendo aplicado em algo que vai ser verdadeiro ou falso. A gente já viu essa função é par, né? Ela devolve verdadeiro se o I for par e devolve falso se o I for ímpar. Então, eu estou falando, se o I for par, ela vai devolver verdadeiro. Devolvendo verdadeiro, eu vou aplicar um não em cima de um verdadeiro. Então, ele vai ficar falso, certo? Então, basicamente, não ser par significa ser ímpar. Eu poderia substituir toda essa expressão aqui por uma outra função é ímpar, por exemplo. Mas não tem porque ter duas funções que estão praticamente fazendo a mesma coisa, que é verificar se o número é par ou não. Então, eu estou usando aqui um operador lógico em cima de uma expressão que eu já tenho. Então, enquanto o número... Veja, agora a gente começou lendo um número I, né? E enquanto esse número não for par, você repete. Então, basicamente, o que eu estou fazendo nesse bloco é vai lendo números até que você receba um número par. Eu só vou parar de fazer a leitura quando esse número for par. Então, vamos ver a execução, né? O primeiro comando que a gente vai executar é o leia I. Vamos supor que a gente leu o 5. Então, o 5 é par, vai devolver falso. Não falso vai ser verdadeiro. Então, o resultado da minha expressão lógica é verdadeiro. Entra, portanto, no laço, né? E executa o próximo comando. Então, só para eu escrever aqui, né? O segundo comando que a gente executou foi o teste não é par. E aí, o terceiro comando que a gente vai executar é o leia da linha 3. Aí, vamos supor que a gente leu o 7. O próximo comando que a gente vai executar é o teste de novo. Não é par. 7 realmente não é par. Vamos entrar no laço de novo. Leia I. E agora a gente pode ler, por exemplo, 6. 6 é par. Acabou. Acabou o laço, né? E aí, a gente passa para a próxima linha. Escreva o valor de I é 6, tá? Então, veja aqui. Vou voltar nesse primeiro laço. Quando a gente olha para esse conjuntinho aqui, a gente está vendo, olha, o I começa em 1. Ele vai receber valores, né? Até ultrapassar o valor de 5, mas ele vai ser incrementado de 1 em 1 unidade. Então, eu sei que este comando aqui, em particular, vai executar 5 vezes. O teste até vai executar 6 vezes, né? Porque a gente tem que fazer um sexto teste para verificar se ele ultrapassou 5 ou não. Aqui, a gente também consegue chutar algum valor. Olha, o I começa valendo 1. Eu duplico o valor de I, né? Então, ele começa valendo 1, depois vai valer 2, depois vai valer 4, vai valer 8. O meu I sempre vai ter a carinha de 2 elevado a alguma coisa, né? Sei lá qual é esse valor. Mas a primeira vez que este valor, que é o 2 elevado a um J qualquer, ultrapassar 10, é aí que o meu laço para. Então, o menor J que eu consigo pegar para fazer essa expressão ser verdadeira é 4. E 2 elevado a 4 é 16, e 16 é maior que 10. 2 elevado a 3 é 8, ainda é menor, né? Então, J valendo 4, vai fazer 2 elevado a J ficar maior que 10. Então, eu sei que este laço vai executar 4 vezes. Agora, quantas vezes este laço vai executar? Não faço ideia. Mas tudo bem, ele só depende que alguém digite um número par para ele parar. Não é tão absurdo esperar que alguém vai digitar um número par eventualmente, tá? Mas eu não sei quantas vezes ele vai executar, porque eu não consigo, só olhando para ele, analisar quantas vezes ele vai executar. Uma coisa que a gente pode fazer, minimamente, é contar quantas vezes ele executou, para no fim das contas, talvez usar esse valor de quantas vezes ele executou para alguma outra coisa. Então, o que a gente pode fazer é ter uma variável auxiliar contadora só para saber quantas vezes ele executou realmente. Então, ela inicia com o valor 0, porque ele ainda não executou, fora do laço, inicializei ela com o valor 0, porque o meu laço ainda não executou. Toda vez que eu entrar dentro do laço, para executar o corpo dele, eu incremento essa variável em uma unidade. Então, essa é uma técnica bastante útil, né? De ter uma variável contadora para fazer alguma coisa. A gente vai usar isso bastante. Ela inicia com o valor 0, e eu começo a somar uma unidade no valor dela mesmo, tá? Então, ela mesmo está acumulando quantas vezes esse laço vai ser executado. Então, o primeiro comando que a gente executa é o leia i. Então, por exemplo, lemos 5, né? Como o exemplo anterior. O segundo comando é contador recebe 0, e é só aqui, então, que a variável contador vai ser inicializada. Antes, eu não sei o que ela tinha. O i continua tendo 5, né? Não é par 5? Verdadeiro, né? O 5 não é par. Então, a gente entra no laço, faz uma leitura. Por exemplo, lendo 7. Próximo comando que a gente executa é a atualização do contador. Então, o contador recebe o contador mais 1. O contador antes tinha 0, mais 1 é 1. Então, o contador recebe 1, tá? Voltamos para o início e fazemos o teste. Aliás, aqui eu esqueci de escrever o teste. Então, a gente faz o teste de novo. Não é par. 7, de fato, não é par. Entramos ali para fazer a leitura. Aí, lemos um 6, por exemplo. Fazemos o próximo comando. Então, tem que executar todos os comandos que estão internos aqui do bloco, né? Então, o próximo comando é o contador recebe contador mais 1. Valia 1 antes, agora vai valer 2. E agora, finalmente, a gente sai, porque eu vou testar se o 6 não é par e é falso, né? Porque 6 é par. Então, ao sair daqui, a gente vai ter na variável contador o valor 2. E agora sim, eu sei, né? Que esse laço foi executado duas vezes. Então, não é algo que a gente, enquanto está fazendo a leitura do código, consegue descobrir, como foi o caso dos exemplos anteriores, né? Só lendo o código, eu já consegui descobrir quantas vezes o laço vai executar. Mas é algo que, durante a execução, talvez eu possa usar. Talvez eu possa fazer um teste agora. Se contador for maior do que 5, é porque eu li 5 números ímpares, né? Então, aqui dentro do próprio código, eu poderia fazer alguma coisa com essa informação, né? Então, não é algo que a gente vai saber lendo, mas que o programa depois vai poder usar essa informação. Só para finalizar, observe que a gente tem esse bloco de comandos aqui internos, né? No corpo do nosso laço. E este bloco é rígido, ele é fixo. É isso que vai acontecer sempre. A cada execução do laço é leitura, conte mais um. Leitura, conte mais um. Então, o que varia, realmente, são os valores das variáveis, tá? Então, o que varia, realmente, é a gente, de alguma forma, atualizar as variáveis que estão internas aqui dentro. Porque, senão, na próxima... Se a gente não mudasse o valor do i, não mudasse o valor do conte, na próxima execução do laço, ia continuar tudo igual, né? Então, laços funcionam bem quando a gente observa, justamente, pequenas coisas que vão ser feitas igualmente, só que com as variações nos valores das variáveis, tá? Então, quando a gente percebe que, olha, eu preciso contar coisas, né? Então, eu preciso somar uma unidade toda vez que alguma coisa acontecer. Isso é uma coisa que está sendo repetida sempre. Eu tinha um certo valor antes, aí eu somei mais um. Aí, eu vou ficar com um certo valor e eu vou somar mais um. Vou ficar com outro valor. Então, o mais um está acontecendo sempre, tá? Então, a gente... Estou mostrando exemplos já prontos para vocês. Então, daqui a pouco a gente vai ver mais exercícios, né? De como parar e pensar em como construir um laço. Mas a ideia de como construir um laço vai ser justamente observar essa repetição sutil de coisas, né? Que realmente vão precisar que a gente apenas mude. Os comandos vão ser os mesmos, né? Mas vai depender da mudança dos valores de algumas variáveis para aquilo fazer sentido, tá? Mas isso vai ficar mais claro quando a gente for ver exercícios mais complexos. Então, vamos lá.